No último episódio o Tony Kroiz assumiu aqui o Schalke 04 com a missão de colocar o time nos trilhos de organizar a casinha e fazer esse time subir de divisão mas a gente viu que não vai ser nada fácil né e aqui estamos rapaziada de volta aqui no Master League com o Schalke 04 e cara hoje temos missões importantíssimas mas antes disso deixa aquele like, se inscreve aí, comenta aí se quer mais vídeo pra gente dar aquela animada beleza então no vídeo de hoje temos mais 4 partidas pra fazer estamos no mês de setembro né, fechou, não fechou a janela né a gente tinha feito o mês de agosto aqui com, fechou o mês de agosto com 2 empates uma derrota e uma vitória né, com 5 pontos aqui e vamos começar aqui logo na pocal cara, contra o Frank não tinha um adversário pior assim pra gente enfrentar um time de primeira divisão forte que sempre tá aí brigando nas ligas europeias então vai ser uma partida difícil tá e assim, como eu não tenho a intenção total de focar aqui na pocal ainda mais enfrentando o Frankfurt cara, eu vou rodar o elenco vou colocar algumas peças que estão pedindo passagem como o Rolum aqui que tá com a setinha pra cima quer dizer que ele tá evoluindo então acho que é importante aí dar essa rodagem pra eles deixa eu só colocar o Kaminsky aqui né que vai ser o nosso capitão nessa partida e é isso, vamos lá enfrentar o Frankfurt cara, que vem aí com o Eketike é, cara, vem muita peça boa deles aí, beleza? vamos lá pro jogo e vai rolar a bolinha aqui meu amigo eu não sei o que falar pra vocês tá não tô esperando muita coisa desse jogo aqui, cara vamos tentar aqui aplicar o que a gente tá tentando aqui no time, né tocar um pouco a bola mas, cara, eu acho que não vai ser tão possível assim porque o time dos caras é muito forte e, claro, né nosso time não é entrosado, né meus reserva mas vamos tentar fazer um milagre aqui é, cara o problema é esse aqui, ó lá vem ele chegando com 5 minutos de jogo não pode deixar e olha aí quase um golaço do Eketike é e o esperado acontece, cara 10 minutos de jogo eles queiram e fazem o gol, cara mano, não tem jeito, velho não tem muito o que fazer, cara é, tipo, o time deles é muito acima do nosso é, é, de desproporcional o que acontece aqui, ó um passe erradíssimo ali do nosso lateral esquerdo e ele só teve cara, encobriu o meu goleiro ainda e lá vem eles de novo é, cara tira daí aí, se livremos de um gol pô, cara eu só não quero tomar a goleada sério mesmo quero pelo menos ter um pingo de homilidade desses caras, né sem tomar a goleada tentar jogar mesmo com as reservas tentar fazer alguma coisa, né que isso é um sinônimo que o time tá crescendo aí, né vamos fazendo a jogadinha por aqui AJ ai ah tentou a jogada ali na linha de fundo, mas não deu certo, né, cara cara, olha isso olha essa bizarrice aqui que tá acontecendo agora pelo amor de Deus, cara assim também não, né vamos ter um um pingo de sabedoria vamos tentar chegar aqui de alguma forma ó vamos criar uma jogadinha aqui opa volta ah como não, cara como essa bola não chegou tá vai ser tão fácil assim, né já tá não tá hum, aí quebrou aí já era vai ser expulso nosso goleiro vai ser expulso certeza é, cara não tinha não tinha o que eu fazer último homem ah é aí sobrou pro AJ, cara tive que colocar o Farman de volta aqui nosso capitão vai assumir de novo aí a posição ah caramba e quase gol de dar falta, né esse com um tava de com tipo a a quantidade exata 11 contra 11 tava difícil agora com a menos, cara é impossível é vamos chegando aqui mentira, cara que chance que teve o Drexler rapaziada não é possível, cara pô, acerta pelo menos o gol o Drexler nem isso ele conseguiu pô, mas olha olha o impressionante aí a gente tá com mais posse de bola que eles ainda é fazer o que, né alguma coisa a gente tem que ganhar, né é isso rola a bola pro segundo tempo e não tá fácil, cara vou tentar aqui alguma coisa pô sei lá fazer um gol uma sorte alguma coisa eu tenho que tentar fazer, né vamos lá tá vamos vai, 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 vai vai, Hamasher ah muito fraco, cara corpo a corpo não vai ganhar nunca e o Jones entrou na partida que bola ah quase o cara não chega na cara do gol ali, cara e o meu time não desiste, tá vamos chegando aqui trancos e barrancos e o Jones não calma e o Jones de novo ah, caramba é, cara é complicado ah, vamos vamos, vamos toma essa bola tá já tá, já tá não tá é, golei é, não tem o que fazer, cara pô a gente tava melhor ainda no jogo a gente tava melhor na partida mas não tinha o que fazer não tinha pô um contra-ataque aí um marmouche termina aí e finaliza com a gente dois a zero pra eles é isso mas, cara fala pra vocês gostei da postura do time mesmo com a menos a gente não deixou de tentar um gol alguma coisa diferente, né e é isso tem que começar com essa vamos tentar um gol pelo menos ah, Farman não se ajuda, né, cara pô, Farman fez aquele gol na partida mas só, né é e acaba o jogo, né dois a zero pro Frankfurt e a gente tá eliminado da Pokal na primeira fase, cara mas assim eu não vou ficar chorando também, né, cara o foco não é a Pokal o foco é subir de divisão é, cara é uma situação difícil o Bayern de Munique quase fica no caminho o Borussia quase fica tipo, pá times que estão aqui na Bundesliga 2, cara então vocês veem que é é tão difícil enfrentar times da segunda divisão então é é o que eu falo pra vocês é muito difícil a gente manter duas competições assim, tão favorosas com o nosso elenco então é até que não foi tão ruim assim ter saído na primeira fase, né ó, e tão dando ênfase ali pro Roilhum, hein é nova promessa em ascensão, hein beleza Roilhum tá chamando atenção aí é uma possível uma possível venda pra nós futuramente, hein vamos ficar de olho nele aí e é isso nossa próxima partida contra o Reta Berlim é força máxima vamos pra cima vamos ganhar e rola a bola jogando em casa, né pô, só esqueci do uniforme ali deixei eles jogar com o uniforme principal deles e com o nosso nada vacilo ali mas tudo bem, né vamos lá vamos pra cima vamos tentar ganhar essa partida aqui importante pra gente somar pontos apesar do Reta Berlim ser um bom time, né a gente precisa se impor ô arranjei um driblezinho interessante ali com o Silla e primeira falta merecia um cartãozinho, hein juiz o cara achou que ia chegar primeiro mas, ó pô, só no nosso jogador, hein vou tentar na área não tem jeito ah tá foi boa tentativa é bom a gente explorar essas bolas aéreas né vocês viram que no último vídeo a gente conseguiu fazer um gol assim, né nessas bolas aéreas apesar de não ter sido de cabeça, né foi uma sobra ali de escanteio é isso mas aí já vem eles, né tira daí não não pode boa boa farm ah nem potes cara nossa que vacilo velho gol deles cuisense cara esse maluco aqui ele é um dos que eu tava interessado nele falar pra vocês eu tenho uma listinha aqui de jogadores possivelmente e ele era ele é da base do Bayern se eu não estiver enganado cara ah mano que vacilo esse gol, hein que bola ah tá impedido não acredito velho e a bola nem era aí era no farma no farma não no caramã aí caramã ganha caramba boa 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 jogada assim lá caramã ah chega fazendo esse gol caramba velho falta o caramã tá naquela inhaca tá queria falar não mas bom e temos uma oportunidade aqui com o Iones né fazer o que vou arriscar meu Deus caramba velho quase que a gente empata na batida de falta mais uma jogadinha aqui com o Silla bora chega alguém pra ajudar cara não chega alguém pô é complicado assim tá difícil tá difícil eu não consegui nenhuma jogada assim promissora mesmo assim trabalhada tá complicado o Hertha tá bem tá bem fechado e tá saindo uns contra-ataques arriscados pra nós Iones que isso ah não é possível não tem falta não tem pênalti pra mim vamos lá acerta caraman pô caraman tá complicada a situação dele velho é tive que fazer mexidas aí vai entrar o Hamas o Drexler e o Roilhon porque nossos jogadores estão cansados e alguns não estão bem na partida né então eu quero pontuar cara eu tô jogando em casa não posso perder ponto aqui de bobeira vamos lá Drexler Roilhon mais uma falta hein de novo o Murkin que quase fez um golaço no último vídeo né então vamos tentar né não é possível velho eu tô fadado a não fazer gol de falta é impossível velho Hamashi ah como não claro velho sempre sempre dá errado as jogadas que eu faço né impressionante cara pode ser a última chance da gente tentar empatar a última bola do jogo eu vou tentar é caramba olha isso velho meus jogadores tudo desatentos essa partida aqui tá irreconhecível foi irreconhecível que partidazinha hein e assim pras coisas ficarem melhor o Sila nosso melhor jogador se machuca então é o seguinte galera não tá dando certo vou ter que mudar aqui então cara vamos ter que jogar com essa formação é isso daqui pra frente vamos tentar essa galera vamos jogar com o Matt com o meio atacante o Drexler vai assumir aqui ele vem jogando bem vem entrando bem com a saída do Sila o Hamashi entra pra esquerda e o Iones vai pra direita beleza então é isso que temos vamos lá próxima partida contra o Grotefort vamos pra cima é isso galera agora a gente não tem mais chance de errar tem que ganhar essa partida temos que somar ponto cara então vamos lá vamos vamos ver se essa formação aqui vai ajudar a gente ou não cara lá vem eles meu que defesa Farman é isso boa cara o Farman tem salvado muito se não fosse ele a gente já tinha tomado muitos gols velho vamos lá tentar um ataque aqui pô toquei a bola em jogo me ajuda também que isso que falta foi essa no Drexler pô nenhum cartão impressionante se eu era expulsão um jogador meu expulso nem cartão recebe boa bola amache tá rasteira ah vamos lá cara sei que o time não te favorece mas tu tem que se ajudar também a gente tá tentando chegar chegar mas não consegue passar dessa defesa pô a gente tá com 65% de posse cara no primeiro tempo eles estão batendo muito na área ah é uma coisa que eu tô fazendo pouco é essa ultrapassagem com meus laterais né eu tenho que fazer mais isso não pode deixar pô não pode deixar de girar assim velho fiz besteira nossa achei que tinha feito besteira na saída de bola aqui mas é isso vamos meu time avança não adianta avançar só um vai ah pô difícil velho e onde saiu aí pra entrar do ej tentar algo cara pô olha isso impressionante eu fiz pô se não achei que ele não ia dar cartão é o mesmo cara o Miller porra olha isso não é possível velho isso aí amarelo ficou barato vamos lá que bola vai vamos capricha amigo capricha velho dando uma jogadinha aqui na linha de fundo cara tá difícil aparece alguém aparece alguém né mano é eu acho que essa foi a última chance do jogo velho pô pô falar pra vocês um pontinho fora de casa é ruim claro que não cara mas a gente não tá fazendo nosso jogo dentro de casa o problema é esse a gente não tá fazendo o resultado dentro de casa então um ponto fora acaba sendo ruim e aqui já está Schalke 04 não consegue vencer 3 partidas sem vitória com mais esse tropeço a gente caiu para 11º 6 pontos, estamos a 5 pontos do Kaisenslautern e agora a gente vai pegar o penúltimo colocado, e mais um para a lista dos machucados nosso volante machucou de novo estamos com 102 jogadores no elenco já bem limitado, então está complicado, mas é isso vamos lá, último jogo do vídeo do episódio, vamos finalizar aqui o mês de setembro, pelo menos dignamente vamos lá para cima, jogando em casa temos que ganhar, é questão de honra ganhar em casa, tem que ganhar em casa, não tem jeito tem que fazer o resultado aqui, sem depender de ninguém vamos para cima tipo, é uma vitória deixa a gente ir lá em cima então a gente precisa ganhar vamos lá, Iones deixa ele para trás, Iones vamos de primeira na trave não é possível como essa bola não entrou cara, olha isso, que jogada do Iones o Drexler cara, acho que está na trave que pena velho mas já vamos continuar a pressão aqui o escanteio coisa que a gente não tinha há um tempo vamos lá envolve aí, aqui aqui, acabou vamos lá, goleiro salva boa é isso, Farman que salvado agora, hein salvou nossa pele vai ele chegando meu Deus do céu passou perto, hein vamos Iones fim do primeiro tempo, cara dama 3 jogos e meio sem fazer um mísero gol, cara um mísero gol Roylum e Moe vão entrar e é isso sem, sem bancar cara que não está correndo não está tentando, cara vou dar chance para os moleques vai ah, travado na hora, cara mas tem chance ainda vamos lá, Morkin devolve Drexel aqui boa vai ah, não cara não chega no atacante impressionante que isso que isso tira daí caramba quase um vacilo que bola é agora vamos vamos tá lá AJ entrou, mano para fazer história entrou de meio campo ele nem entrou onde ele gosta de jogar, cara caramba até que enfim saiu esse zero velho pouquinho enfiada de bola do Roylum, hein é isso, cara está faltando isso essa infiltração beleza vou dar uma voltada no time aqui que eu tenho que segurar esse resultado é importante demais ainda mais dentro de casa que a gente vem mal na temporada né, então pô cara aí é impressionante impressionante ele expulsou o nosso zagueiro cara expulsou o Kalas cara impressionante é é é uma parada assim irrefutável cara duas faltinhas nada a ver ele expulsou o nosso zagueiro cara ah, não tem muito o que fazer, né agora é segurar o jogo um a menos vamos lá segurar essa bola aqui no ataque falta e aí vai rolar um amarelinho ou só rola pra mim só rola pra mim, né impressionante pô, não estou nem brincando a falta foi menos que isso, cara ele ele deu dois amarelos todas as duas faltas essa eu vou arriscar, hein não tem jeito foi boa foi boa foi boa uma batida é boa tem que voltar todo mundo, hein falta pra gente 90 do segundo tempo o que vocês acham que eu vou fazer com essa falta falta no meu goleiro no meu goleiro que isso, Aiden me assusta assim, velho é, galera eles também não querem mais jogo, cara eles não aguentam correr é, né mas não posso errar esse passe, né olha as faltas que eles fazem vamos final do jogo 1x0 modo Kaliri Kaliri não, né Karili ativado não tem jeito 1x0 é goleada é o que eu falo pra vocês, cara uma vitória já avança nós lá em cima estamos em oitavo pulemos de 11º para oitavo com 9 pontos e mais, sei lá duas vitórias a gente já cai lá pra cima e briga pelas cabeças só sobe dois times pra primeira divisão e assim com esse com esse jogo a gente termina aqui esse mês de setembro pavoroso, cara foi muito ruim a gente perdeu a Pocal na primeira fase a gente perdeu aqui de 1x0 por reta Berlim empatei fora de casa, né que não é ruim já que a gente ganhou em casa então é foi horrível, cara a gente precisa melhorar precisa ver o que vai acontecer e a gente vai dar uma olhada bastante nisso porque próximo episódio abre a janela de transferência rapaziada então preparem que a gente vai precisar contratar alguém fazer reposições pontuais então preparem-se que próximo episódio tem janela de transferência aberta contratações com certeza então é isso, galera vou finalizar o episódio por aqui valeu todo mundo que assistiu que acompanhou deixa o like se inscreve aí fui nessa